Foram aprovados em plenário na sessão de segunda-feira da Câmara Municipal cinco projetos de lei que estavam na pauta dos trabalhos, enquanto que um projeto foi aprovado em primeira discussão e votação. O projeto autoriza o Poder Executivo a abrir crédito no valor superior a um milhão de reais. O recurso será utilizado para a construção de uma creche, centro de educação infantil no bairro São Francisco, bem como de uma unidade escolar. O vereador Jus Feituosa requeriu envio de ofício ao representante do Ministério Público Federal, Marcelo Godói, que relata as condições de estrutura física do Centro de Educação Infantil, Enedina Cola, localizado no bairro Alvorada. O bairro Alvorada, a creche que lá se encontra, também nós gostaríamos que fosse apurado junto ao Ministério Público Federal, porque trata-se de recurso federal, a fim de que seja constatado aquilo que foi posto e foi construído, do que foi utilizado lá na construção daquela creche. O líder do PCdoB, vereador Rafael Cantu, requereu a realização de uma audiência pública a ser realizada no dia 7 de novembro, à noite, na sede do Legislativo, para debater as políticas públicas de juventude. O evento deverá reunir estudantes, associações, entidades governamentais e não governamentais. Eu tenho feito esse debate em todo o país, trouxe alguns índices da juventude patobranquense e apresentei algumas medidas que seriam importantes para o nosso município. Por isso, e já tinha adiantado na última sessão, que apresentaria requerimento solicitando audiência pública para debater, então, as diretrizes de políticas públicas de juventude no nosso município, uma vez que não se vê essas políticas sendo efetivadas pelo Executivo Municipal. A ideia é que se traga, então, a juventude patobranquense para debater o que ela acha que deve acontecer em nosso município em relação a isso. Eu gostaria até de solicitar auxílio dos senhores vereadores no sentido de convidar as entidades. Eu coloquei algumas entidades de juventude que conheço, que têm alguma aproximação, mas sei que existem várias outras no município, mas gostaria até, se possível, vocês passarem nomes, contatos para a nossa assessoria entrar em contato também convidando para essa audiência pública, que é de fundamental importância.